Você Pode Sentir A Conexão Eu Já Posso Sentir Nesse Seu Olhar Nesse Seu Modo De Pensar E De Resistir Quando Estamos Assim Sei Que Entre Nós Não Houver Separação Pois Nada Pode Nos Abalar Ei Você Pode Sentir A Conexão Eu Já Posso Sentir Nesse Seu Olhar Nesse Seu Modo De Pensar E De Reagir Quando Estamos Assim Sei Sei Que Entre Nós Não Houverá Separação Pois Nada Pode Nos Abalar Se Seu Olhar Nesse Seu Modo De Pensar E De Reagir Quando Estamos Assim Quando Estamos Assim Que Entre Nós Não Houverá Separação Pois Nada Pode Nos Abalar Não Quero Ver Você Chorar Só Quero Ver Você Sorrir Mas Se Preciso Vou Chorar Conte Comigo Sim Não Quero Ver Você Chorar Não Quero Ver Você Chorar Só Quero Ver Você Sorrir Mas Se Preciso Vou Chorar Conte Comigo Sim Ei Você Pode Sentir A Conexão Eu Já Posso Sentir E Nesse Seu Olhar E Nesse Seu Olhar Nesse Seu Modo De Pensar E De Reagir Quando Estamos Assim Sei Sei Que Entre Nós Não Houverá Separação Pois Nada Pode Nos Abalar Ei Você Pode Sentir Você Pode Sentir A Conexão Eu Já Posso Sentir Ei Você Pode Sentir A Conexão Eu Já Posso Sentir Ei Ei Você Pode Sentir A Conexão Eu Já Posso Sentir